Música Comecei há muitas luas atrás no M.A.C. Apaixonei-me pelo rap, turnei-me A.C. Primeira vez que ouvi um rapper a rimar Percebeu-me que ele não estava a cantar, mas a falar enganei-me Aos poucos percebeu que se passava Um beat cadenciado enquanto o M.C. rimava e foi assim Descobri que tinha jeito Comecei a escrever mas não me vinha do peito Falava de coisas que não conhecia Ideias que tirava dos sons que então ouvia Dos M.C.s americanos que eram os meus heróis Quis imitar os verdadeiros bad boys em inglês Porque soava melhor Achava que a língua lusa não dava para o hardcore Até que um dia percebi que estava errado Se não entendem o que digo então mais vale estar calado Finais de 1987 Gravava todas as minhas rimas numa cassete Velha, ouvia mil e uma vezes até decorar E sonhava em poder um dia Ao mundo mostrar o que valia Rico em poesia Palavras encadeadas em rimas por cima de uma melodia Mas ninguém me levava a sério Quando dizia que algum dia ouviria-me um som num estéreo E cada vez que pego no mic vou à lua e venho Rap é tudo o que tenho Aprecio o meu desempenho Num missionário mas tinha uma missão a cumprir Disposto a rimar para quem quisesse ouvir Entretanto Julai juntou-se ao AC Ensaiámos umas letras mas não passou daí Tinha um mic de mil paus que funcionava a pontapés Mas tanto juntei que comprei um game plantés Movimento hip hop, yo Era microscópico até que eu e o meu people Surgimos com o trópico Domingos em Santos por trás da estação Centenas de putos juntos era muita confusão Mas ao menos tínhamos aonde curtir Ouvir fat bitch, se amar até querer Give Prof 94, gravar até que enfim Hernani chamou-nos e claro dissemos que sim Gravar parecia ser um sonho realizado As condições eram poucas mas começa-se por algum lado Fica a intenção meu irmão Mas a verdade é que o Rapublica deu-nos um empurrão Rodámos Portugal de lés a lés, capes andés Em si nunca tinha visto tanto cash Word up Durante dois anos deu para arranjar algum cumbu Muitas labels mas conversas de cultivo Tudo isto, aquilo, aquilo outro e mais isto Sabiam mais do que Cristo, blá blá blá, só visto Diziam, tiramos a letra, o ritmo tem boa vibração Mas boss, porque é que não mudas o refrão? É fácil ver que só criam mais um hit Gosto que custares Gosto que custares Tudo há quem doer